Comprimido 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 Segue 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 Impressionar 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 Tribunal 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 O O O O Curioso 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 Salário 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 Universidade 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 Quadra 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 comprimido, comprimido, segue, segue, impressionar, impressionar, tribunal, tribunal, vista, vista, ou, ou, curioso, curioso, salário, salário, universidade, universidade, quadra, quadra, apertar, 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 pele, 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 farinha, 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 casamento, 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 erro, 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 facto, 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 padronizar, 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 comunicar, 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 milhares, 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 além disso, além disso, além disso, além disso, além disso, Apertar. Apertar. Pele. Pele. Farinha. Farinha. Casamento. Casamento. Erro. Erro. Facto. Facto. Padronizar. Padronizar. Comunicar. Comunicar. Melhor. Melhor. Além disso. Além disso. Habilidade. 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 Piloto. 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 Robar. Ferrando. Roubar. Robar. Arrobar. Paloza. Tensado. 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 Cansado Região 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 Atrás 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Compartilhar 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 Superfície 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Habilidade Habilidade Piloto 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 Roubar Roubar Cansado 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 Região 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 Atrás 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 Em outro lugar Em outro lugar Compartilhar Compartilhar Superfície Superfície Que diz respeito Que diz respeito Solo 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 Minguem 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 Colina 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 Servir Servir Amostra Acidente Faculdade 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 Vizinho 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 Juntes 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 Média 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 Solo Solo Minguem Minguem Colina Colina Servir 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 Amostra Amostra Acidente 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 Faculdade 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 Vizinho 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 Junte-se 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 Média 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 Nós Nós Expresar 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 Empresa Preparar 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 Difícil 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 Tender 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 Gramática 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 Grosso 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 Chão 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 Campanha 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 Nós Nós Expressar Expressar Empresa 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 Preparar 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 Difícil Difícil Temer Tendo Temer 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 Tende Tender Oestima Temer Diz Tender Temer Gramática Chão Campanha Campanha Dificilmente 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 Desafio 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 Perdoar 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 Clima 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 Semente Amplo 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 Elétrico 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 De fato De fato De fato De fato Decoce 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 Preso 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 Dificilmente Dificilmente Desafio 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 Perdoar Desafio 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 Amplo Elétrico Elétrico De fato De fato Pecote Pecote Preço Preço Mastigas 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 Lá Lá La La Morango 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 Maconha 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 Produzir 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 Salto 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 Uniforme 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 Sveir 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 Difundido 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 Classificação 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 Mastigar Mastigar La La Lá Morango Morango Maconha Maconha Produzir Produzir Salto Salto Uniforme Uniforme Cheveiro Cheveiro Difundido Difundido Classificação Classificação Interesse 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 Pertencer 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 História 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 Faz 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 Vários 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 Sentido 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 Fundição 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 Armando 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 Lógico 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 Interesse Interesse Pertencer Pertencer História História Pauzinho Pauzinho Faz Faz Vários 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 Sentido Sentido Fundição 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 Arma 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 Lógico 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 Dobrar 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 exceto 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 providenciar 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 ovurcer 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 prêmio 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 criou 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 adormecido 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 filme 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 relativo 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 relação 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 Dobrar Dobrar Exceto Exceto Providenciar Providenciar Overcer Overcer Prémio Prémio Criu Criu Adormecido Adormecido Filme Filme Relativo Relativo Relação Relação Plano 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 Crescer 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 Problema 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 Honesto 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 Reseoso RECIOSO Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Peça 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 Explicar 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 Aplique 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 Escravo 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 Plano Plano Crescer Crescer Problema 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 Honesto 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 RECIOSO RECIOSO Algum lugar Algum lugar Algum lugar Peça Peça Explicar 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 Aplique Aplique Escravo Escravo Maravilha 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 Sem 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 aldeia 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 acordado 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 júnior 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 dobra 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 costumeiro 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 acima 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 ferver 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 ri rapido rapido rápido rapido 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 Sem, aldeia, aldeia, acordado, acordado, júnior, júnior, dobra, dobra, costumeiro, costumeiro, acima, acima, ferver, rápido, rápido, ladra-o, 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 Experiência 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 Alarme 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 Certo 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 Sombra 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 Juiz Tosse 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 Personagem 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 Lixo 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 Culpado 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 Ladra-o. Experiência. Experiência. Alarme. Alarme. Certo. Certo. Sombra. Sombra. Juiz. Juiz. Tosse. Tosse. Personagem. Personagem. Lixo. Lixo. Culpado. Culpado. Senhor. 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 Personalizadas. 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 Orgulhoso. 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 Recuperar. 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 Especialmente. 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 Março. 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 Multiplicar. 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 Imagina. 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 A principal. A principal. A principal. A principal Montanha 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 Senhor Senhor Personalizadas Personalizadas Orgulhoso Orgulhoso Recuperar Recuperar Especialmente Especialmente Março Março Multiplicar Multiplicar Imagina Imagina A principal A principal Montanha Montanha Estranho 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 Travesseiro 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 Carregar 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 Multidão 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 Momento 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 Vela 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 Embruso 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 Embrulho Maneira 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 Se aluga Se aluga Se aluga Se aluga Vista 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 Estranho Estranho Travesseiro Travesseiro Carregar Carregar Multidão Multidão Momento Momento Vela Vela Embrulho Embrulho Maneira Maneira Célula 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 Vista Vista Nenhum 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 Ons 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 Iniciu 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 Dentro Queimar 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 Propriedade 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 Droga 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Despertar 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 Solgave 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 Nenhum Nenhum Onze Onze Inicio 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 Dentro 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 Queimar 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 Propriedade 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 Droga 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 Salgado. Salve. 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 Feliz. 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 Menor. 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 Ataque. 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 Educar. 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 Medio. 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 Nível. 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 Queiloroso. 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 Espaço. 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 Depressivo. 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 Salve. Salve. Feliz. Feliz. Menor. Menor. Ataque. 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 Educar. Educar. Médio. Médio. Nível. 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 Queiloroso. 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 Espaço. Espaço. Depressivo. Depressivo. Lavanderia. 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 Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Em vez, confortaram, 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 confortaram. Quando Po 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 Limora 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 Forno 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 Física 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 Especial 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 Troca 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 Lavanderia 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Confortável 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 Pó T redux Tempo TREB 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 Especial Especial Troca Troca Igual 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 Excavação 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 Inferno 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 Comunidade 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 Derrota 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 Movimento 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 Trilho 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente. Decidir. 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 Objetivo. 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 Igual. Igual. Excavação. Excavação. Inferno. Inferno. Comunidade. Comunidade. Derrota. Derrota. Movimento. Movimento. Trilho. Trilho. O suficiente. O suficiente. Decidir. 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 Objetivo. Objetivo. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Vermelho 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 Machucar 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 Começar 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 Lama 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 Contato 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 Rocha 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 Temperatura 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 Escalar 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 Batida 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 Um Negócio Um Negócio Vermelho Vermelho Machucar Machucar Começar 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 Lama 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 Contato Contato Rocha 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 Temperatura Temperatura Escalar Escalar Batida Batida Conduzir 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Adolescente 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 Cintura 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 Unha 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 Remédio 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 Dívida 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Animado 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 Abaixo 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 Conduzir Conduzir Desenho animado Desenho animado Adolescente Adolescente Cintura Cintura Unha Unha Remédio Remédio Dívida Dívida Confiar em Confiar em Animado Animado Abaixo 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 Exemplo 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 Masculino 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 Deserto 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 Mordida 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 Culpa 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 Culor 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 Desenvolve 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 Castelo 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 Tesouro 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 Tímido 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 Exemplo Exemplo Masculino Masculino Deserto Deserto Mordida Mordida Culpa 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 Calor Calor Desenvolve Desenvolve Castelo 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 Tesouro 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 Tímido Tímido tal aviante 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 falso 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 sofra 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 ângulo 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 evitar 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 fronteira 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 Asa 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 Secum 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 Com 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 Tal Tal Adiante Adiante Falso Falso Sofra Sofra Ângulo Ângulo Evitar Evitar Fronteira Fronteira Asa Asa Secum 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 Com 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 Ainda 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 Exercício 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 Mobilia 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 Excelente 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 Céu Seu 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 Coragem 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 Capitão 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 Em voz alta 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 Até 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 Poulo 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 Ainda Ainda Exercício Exercício Mobilia 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 Excelente 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 Céu Céu Coragem 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 Capitão 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Ate. Ate. Poulo. Poulo. Exército. 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 Cidadão. 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 Deslizar. 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 Verdade. 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 Discutir. 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 Vaso. 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 Futuro. 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 Consertar. 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 Trabalhos 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 Justa 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 Exército Exército Cidadão Cidadão Deslizado Deslizado Verdade Verdade Discutir Discutir Vazo Vazo Futuro Futuro Consertar Consertar Trabalhos Trabalhos Justa 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 Guia 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 Respeito 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 Ferro Desajo 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 Entre 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 Complicado 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 Corrigir 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Sentindo-me 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 Documento 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 Guia Guia Respeito Respeito Ferro Ferro Desajo Desajo Entre Entre Complicado Complicado Corrigir Corrigir Muito pequeno Muito pequeno Sentindo-me Sentindo-me Documento Documento Cru 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 Conversação 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 Tarefa 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 Equilibrar 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 Subir 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 Registro 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 Golpe 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 Grande 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 Estúpido 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 Esforço 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 Cru Cru Conversação Conversação Tarefa Tarefa Equilibrar Equilibrar Subir Subir Registro Registro Golpe 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 Grande 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 Estúpido 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 Esforço 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 Grau 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 Aposta 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 Surpresa Admitem 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 Proveja 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 Reparar 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 Doença 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 Aluno 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 Transmissão 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 Lidar com lidar com lidar com lidar com grau grau aposta aposta surpresa surpresa admitem admitem proveja proveja reparar doença doença aluno aluno transmissão lidar com lidar com lidar com tiro 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 peso 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 natureza 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 Enterrar Educado 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 Rais 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 Remover 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 Capítulo 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Taxa 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 Tiro Tiro Peso 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 Natureza 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 Enterrar Enterrar Educado 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 Reis 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 Remover Remover Capítulo Capítulo De Várias De Várias De Várias Taxa 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 Cancelar 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 Que Vale a Pena Que Vale a Pena Que Vale a Pena Anjo 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 Agulha 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 Molhão 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 Hospedeiro 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 Juventude 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 Aceitar 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 Solta 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 Oscioso 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 Cancelar Cancelar Que Vale a Pena Que Vale a Pena Que Vale a Pena Anjo Anjo Agulha 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 Milhão 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 Hospedeiro 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 Juventude 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 EUVENTADE Aceitar Aceitar Solta Solta Ansioso Ansioso Arrumado 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 Devo 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 Conquistar 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 Hábito 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 Debaixo 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 Balanço 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 Comparecer 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 Sólido 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 Jornal 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Arrumado Arrumado Devo Devo Conquistar Conquistar Hábito Hábito Debaixo 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 Balanço Balanço Comparecer 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 Sólido 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 Jornal Jornal Quadro Quadro Armeção Quadro Armeção Massante 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 Médico 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 Oceano 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 Pots 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 Muito Muito. 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 Publicum. 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 Preguiçoso. 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 Lançar. 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 lançar com um ouro com um ouro com um ouro com um ouro maçante maçante médico médico gigante gigante oceano oceano pot pot muito muito público público preguiçoso lançar lançar com um ouro com um ouro aparecer 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 Examinar 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 Confundir 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 Rabo 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Diminuir 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 Departamento 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 Continuar 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 Cruz 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 Resposta 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 Aparecer Aparecer Examinar Examinar Confundir Confundir Rabo 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 Departamento Continuar Continuar Cruz Cruz Resposta Resposta Proteger 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 Levantar 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 Respiração 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 Rota 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 Framenta 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 Posada 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 Amedrontar Amedrontar Ambrontar Ambrontar Militares 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 Costa 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 Forma 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 Proteger Proteger Levantar Levantar Respiração Respiração Roda Rota Ferramenta Ferramenta Posada Posada Ambrontar Ambrontar Militares 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 Costa 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 Forma Forma Redação 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 Ordem 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 Batalha 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 Obedecer 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 Solteiro 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 Morto 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 Campo 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 Talvez 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 Pol 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 Luta 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 Redação Redação Ordem 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 Batalha Batalha Obedecer Obedecer Solteiro 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 Morto Morso Morso Campo Campo Talvez Talvez Polo Polo Luta Luta Lacuna 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 Palácio 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 Talento 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 Coção 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 Coalheria 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 joalheria joalheria grosseiro 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 assim sendo assim sendo assim sendo cultura 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 consultório 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 marinha 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 lacuna lacuna palácio palácio talento talento coção coção joalheria 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 grosseiro 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 assim sendo assim sendo coção cultivo cultura e consultorias consultório coção marinha Marinha Adulto 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 Acho 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 Aventura 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 Louco 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 Tecnologia 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 Areia 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 Tratar 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 Templo 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 Enquanto 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 Nunca 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 Ten Templo Templo Tratar Há Templo 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 Louco Louco Tecnologia Tecnologia Areia Areia Tratar Templo Templo Enquanto Enquanto Nunca Nunca Rico 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 Fio 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 Possivelmente 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 Parece 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 Enganar 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 Digital Pratica Plata Vista 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 Importam 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 Ganho 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 Rico Rico Fio Fio Possivelmente Possivelmente Parece Parece Enganar Enganar Companheiro Companheiro Prática 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 Vista 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 Importam Importam Ganho 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 Sentir 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 Ilha. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Gesto. 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 Conjunto. 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 Ninho. 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 Solitário. 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 Escriturário. 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 Liberdade Liberdade Língua 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 Sentir Ilha Ilha Em vez de Em vez de Gesto Gesto Conjunto Conjunto Ninho Ninho Solitário Solitário Escriturário Escriturário Liberdade Liberdade Língua Língua Reduzir 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 Vantagem 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 Descobrir 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 NOMEAR VELIBERAR 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 Poema 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 Valor 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 Caridade 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 Inseto 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 Líquido 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 Reduzir 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 Vantagem Vantagem Descobrir 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 NOMEAR 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 Valor Caridade Caridade Inseto Inseto Líquido Líquido Riqueza 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 Local 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 Importante 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 Necessário 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 Estrutura 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 Anunciar Anunciar, 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 berigo, 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 berigo. Já, 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 visão, 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 visão. Dor, 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 dor. Dor, riqueza, riqueza. Local, local. Importante. Importante. Necessário. Necessário. Estrutura. Estrutura. Anunciar. Anunciar. Perigo. 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 Trigo 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 Propósito 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 Possível 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 Concurso 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 Semente 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 Inimigo 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 Capaz 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 Apesar 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 Pressione 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 Promessa 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 Trigo Trigo Propósito Propósito Possível Possível Concurso Semente Inimigo Capaz Apesar Apesar Pressione Pressione Promessa Promessa Impostar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Soldado 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 Real 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 Escobo 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 Fundo 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 Soldado 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 Manga Urron Emprestar Meio ambiente Soldado Real Real Escopo Escopo Fundo Fundo Ansioso Ansioso Surdo Surdo Manga Manga Horror Horror União 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 Vásico 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 Sair 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 Ativo Operar 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 Pedirem Pedirem Prestado Pedirem Prestado Pedirem Prestado Provista 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 Rezão 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 Trimestre 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 União União Brasico Básico. Elogio. Elogio. Sair. Sair. Ativo. Ativo. Operar. Operar. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Revista. Revista. Razão. Razão. Trimestre. Trimestre. Truque. 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 Retorna. 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 Lindo. 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 Abençoe. 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 A. 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 B. Em Dúzia 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 Efeito 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 Aceita 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 Sociedad 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 Truque Truque Retorna Retorna Lindo Lindo Abençoe Abençoe Em Em Dúzia 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 Efeito Efeito Aceita 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 Sociedad Sociedad Bate-papo 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 Honra Fora 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 Perceber 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 Carteira 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 Trovão 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 Amizade 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 Marca 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 Através 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 Sucedente 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 Bate-Papo Bate-Papo Honra Honra Foco 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 Perceber Perceber Carteira Carteira Trovão 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 Amizade 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 Marca Marca Através Através Suceder Suceder Dúvida 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 Trabalho 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 Todo 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 Querida 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 Estômago 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 Relaxar 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 Convidado 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 Experimentar 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 Significar 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 Espero 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 Dúvida Dúvida Trabalho Trabalho Todo Todo Querida Estômago Estômago Relaxar Relaxar Convidado Convidado Experimentar 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 Significar Significar Espero 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 Sibonet 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 Voz Voz Lei 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 Ceola Ceola Cebola 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 Guerra 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 Nação 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 Picante 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 Cunitar 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 Cibonete Cunitar Cunitar Voz 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 Lei Lei Cebola 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 Vedicino Marca Clínica Cunitar Cunitar Lisboa Cunitar 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 PICANTE FRASE FRASE CUNETAR CUNETAR PARTIDA 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 PERFEITO 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 CERPINTEIRO 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 ALMA 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 ADICIONAR 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 GRITAR 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 Corredor 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 Folha 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 Poder 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 Repolho 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 Partida Partida Perfeito Perfeito Carpinteiro Carpinteiro Alma Alma Adicionar 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 Gritar 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 Corredor 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 Folha 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 Poder 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 Repolho 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 Silêncio 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 Imposto 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 Reclamar 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 Resultado 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 Cérebro 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 Reclamar 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 Bocejar 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 Funcionários 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 Tampã 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 Solto 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 Silêncio Silêncio Imposto 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 Reclamar Reclamar Resultado Resultado Cérebro 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 Reclamar 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 Bocejar 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 Funcionários 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 Tampã 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 Solto 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 Viagem 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 Falhou 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 Diferente 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 Romântico 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 Brilho 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 Dividido 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 Falta 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 Lidar 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 Charme 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 Pouco 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 Viagem 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 Falhou 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 Diferente Diferente Romântico Romântico Brilho 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 Dividido Dividido Falta Falta Lidar Lidar Charme Charme Pouco Comércio 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 Graduado 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 Diligente 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 Cego 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 Antigo 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 Altura 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 Diário 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 Névoa 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 Bastante 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 Prazo 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 Comércio Comércio Graduado Graduado Diligente Diligente Cego 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 Antigo Antigo Altura 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 Diário 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 Névoa 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 Bastante 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 Prazo 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 Tempestade 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 Legal 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 Reptite 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 Aarcom 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 Mint 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 Aria 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 Inteligente 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 Informar 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 Fluxo 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 Perderse 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 Tempestade Tempestade Legal Legal Repetir Repetir Arco Arco Mente 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 Área Área Inteligente Inteligente Informar 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 Fluxo Fluxo Perderse Perderse In In A En 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 Obrigado.